As músicas que no passado foram sucesso e hoje simples recordação, Bandeirante, a maior discoteca de passado. DJ Vanderson comandando O Bandeirante. DJ Vanderson comandando O Bandeirante. Coisas da vida são coisas do amor Te encontrar ali naquele lugar. Coisas da vida são coisas do amor Por você eu fui me apaixonar. Você pra mim é um sonho tão lindo Que a gente não consegue esquecer. Te conheci numa festa de amigos E ali pintou o clima Foi tão bom te conhecer. Coisas da vida são coisas do amor Te encontrar ali naquele lugar. Coisas da vida são coisas do amor. Do amor. Do amor. Do amor. Música Oh, o nosso amor Sei que vai ser difícil continuar Você me faz tanto sofrer Você me faz tanto chorar Sua cabeça mudou, mas não vou me deixar Oh, o nosso amor Sei que vai ser difícil continuar Você me faz tanto sofrer Você me faz tanto chorar Sua cabeça mudou, mas não vou me deixar Mesmo sofrendo eu quero viver ao seu lado Com você em briga estou apaixonado Eu tenho medo da separação Mesmo sofrendo eu quero viver ao seu lado Com você em briga estou apaixonado Não quero jamais perder seu coração Música 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 Mesmo sofrendo eu quero viver ao seu lado Com você em briga estou apaixonado Eu tenho medo da separação Mesmo sofrendo eu quero viver ao seu lado Com você em briga estou apaixonado Não quero jamais perder seu coração Mesmo sofrendo eu quero viver ao seu lado Com você em briga estou apaixonado Eu tenho medo da separação Você é minha luz, minha estrela Meu mundo está dentro de você Porque já tenho mais de mil razões pra viver Você me dá carinho Me dá coragem pra vencer Estrela, estrela Felicidade é um instante de prazer Estrela, estrela Estrela, o meu universo é você Estrela, estrela Felicidade é um instante de prazer Estrela, estrela Estrela, estrela O meu universo é você Você também é meu amor É a força que me conduz Meu mundo está dentro de você Porque já tenho mais de mil razões pra viver Porque já tenho mais de mil razões pra viver Eu só tenho medo de um dia me perder Aí o que será da minha vida sem você Aí o que será da minha vida sem você, amor E dá coragem pra vencer Estrela, estrela Felicidade é um instante de prazer Estrela, estrela Estrela, estrela Estrela, estrela Estrela, estrela Felicidade é um instante de prazer Estrela, estrela Estrela, estrela Estrela, estrela Meu grande amor Nosso primeiro encontro Naquela praia Vivo a recordar Nós dois na areia Vivendo um amor E as ondas do mar A praia, a beijão É tão sublime Amar alguém E ser feliz E ser feliz Sendo amado também Só no cordeiro A balançar Com a brisa do mar Tudo a olhar Guarda em segredo Aquele momento De um amor tão feliz Que hoje vive a cantar Com a brisa do mar Só no cordeiro Só no cordeiro A balançar Com a brisa do mar Tudo a olhar Tudo a olhar Tudo a olhar Guarda em segredo Aquele momento De um amor tão feliz Que hoje vive a cantar Só no cordeiro A balançar Com a brisa do mar Oh, minha flor Será que este teu ciúme É sinal de amor? Oh, minha flor Será que este teu ciúme É sinal de amor? Eu gostaria de saber Se pensas um pouquinho em mim Eu não existo sem você Pra que mentir? Adoro este teu ciúme E tudo que vem de você Eu juro, meu amor Que nunca vou te esquecer Oh, minha flor Será que este teu ciúme É sinal de amor? Oh, minha flor Será que este teu ciúme É sinal de amor? É sinal de amor? É sinal de amor? É sinal de amor? Oh, minha flor Será que este teu ciúme é sinal de amor? Oh, minha flor Será que este teu ciúme é sinal de amor? Eu gostaria de saber Se pensas um pouquinho em mim Eu não existo sem você Pra que mentir? Aboro este teu ciúme E tudo que vem de você Eu juro, meu amor, que nunca vou te esquecer Amor, que coisa louca Foi beijar tua boca E sentir teu calor Amor, amor, amor Esse teu corpo Me deixou louco De tanto prazer Amor, amor, amor Esse teu beijo faz enlouquecer Amor, amor, amor Esse teu beijo faz enlouquecer Amor, 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 esse teu beijo faz enlouquecer Amor, 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 esse teu beijo faz enlouquecer Amor, que beijo quente, esse da gente, em pleno verão Amor, 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 já vou embora, chegou a hora, juro que voltarei pra te ver Amor, 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 eu prometo que voltarei 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 Amor, que coisa louca, foi beijar tua boca e sentir teu calor Amor, 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 amor Esse teu corpo Me deixou louco De tanto prazer Amor, amor, amor Esse teu corpo Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos E dessa vez sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me aprofundei E agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos E dessa vez sobrou pra mim E dessa vez sobrou pra mim Uma noite sem você Uma noite sem você Sinto logo que meu coração Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo Essa louca paixão Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo E viver contigo Essa louca paixão Toda vez que eu olho pra você Sinto logo que meu coração Mais depressa começa a bater Isso é a força da paixão Quando eu me aproximo de você Quando eu me aproximo de você Meu corpo começa a refiar É sinal que estou apaixonada E quero para sempre te amar Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo Essa louca paixão Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo Essa louca paixão Louca paixão Eu quero ser sua amada Sugar Baby Love, Sugar Baby Love, pra que viver assim? Sugar Baby Love, Sugar Baby Love, não quero te ver triste. Sugar Baby Love, Sugar Baby Love, thrownori Choridão, não tem mais razão, hoje eu sei. 2, 2, 2, 2, 1, pois te encontrei, não vou te perder. Tchau, tchau. 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 Mais uma noite Mais uma noite sem amor A solidão Me tirou a vontade Mais uma noite sem amor Mais uma vez Tchau, tchau, tchau Eu quero morrer Tchau, tchau, tchau Se você tiver Hoje eu só Quando penso realmente Volta Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Não me dá tempo para pensar Encanta-me em segundos Em minutos me faz sonhar Ah, você é demais pro meu coração 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 Você me diz palavras bonitas Ah, pra aliviar a minha tensão E com carinho aos poucos me cita Eu não resisto sua tentação Você invade meu mundo Não me dá tempo para pensar Encanta-me em segundos Em minutos me faz sonhar Ah, você é demais pro meu coração Ah, você é demais pro meu coração Ah, você é demais pro meu coração Ah, você é demais Ontem você me deixou tão sozinha Hoje vem me procurar Ontem você disse que não me amava Hoje você diz me amar Agora é tarde pra recomeçar Agora é tarde pra recomeçar Já tenho outro em seu lugar Agora é tarde e não vou mais chorar Chore você se quiser chorar Ontem você me deixou tão sozinha Ontem você me deixou tão sozinha Ontem você me deixou tão sozinha Hoje vem me procurar Ontem você disse que não me amava Hoje você diz me amar Agora é tarde pra recomeçar Já tenho outro em seu lugar Agora é tarde e não vou mais chorar Chore você se quiser chorar Chore você se quiser chorar Já tenho outro em seu lugar Já tenho outro em seu lugar Já tenho outro em seu lugar Agora é tarde e não vou mais chorar Chore você se quiser chorar Ontem você me deixou tão sozinha Hoje vem me procurar Ontem você disse que não me amava Hoje você diz me amar Agora é tarde pra recomeçar Já tenho outro em seu lugar Agora é tarde e não vou mais chorar Chore você se quiser chorar Chore você se quiser chorar Chore você se quiser chorar Já tem outro em seu lugar Agora tá de novo mais chorar Chore você se quiser chorar Chore você se quiser chorar Chore você se quiser chorar Menina, quando te vejo Alguma coisa acontece Meu mundo fica mais com você Por isso, quando estou distante Escrevo pra você dizendo Assim A saudade é tão que eu não consigo Te esquecer Se não voltar agora De saudade vou morrer Por isso, quando estou distante Escrevo pra você dizendo assim Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Vou despreço, meu amor Pra te encontrar Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Pra te encontrar A saudade é tão que eu não consigo Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Eu vou desprezo, meu amor, pra te encontrar Eu vou desprezo, meu amor Eu vou desprezo, meu amor Domingo pretendo ir à praia somente contigo Lá é que vamos viver nosso amor proibido Se você soubesse o amor que eu tenho guardado Você esqueceria tudo pra ficar do meu lado Você esqueceria o mundo, esqueceria a dor E voltava aos meus braços correndo Me chamando de amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Você esqueceria o mundo, esqueceria a dor E voltava aos meus braços correndo Me chamando de amor Oh, meu 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 amor Eu quero um abraço apertado Quero tanto um beijinho seu E o calor do seu corpo Eu quero um amor com ternura Quero muitos carinhos seus Toda sua doçura Quero você para sempre comigo, amor Pois você é a mais linda flor Quero ser seu divã Eu lhe darei Minha vida e o meu coração E um mundo de emoção Pois eu sou seu fã Vem pra mim E vamos viver juntos Um amor sem fim A vida sem você, meu bem, é tão ruim Você é tudo aquilo que sonhei Só você É tudo que eu preciso pra sobreviver Contigo minha vida vai ser só prazer Pois nada faz sentido sem você Música Música Quero você para sempre comigo, amor Pois você é a mais linda flor Pois você é a mais linda flor Quero ser seu divã Eu lhe darei Eu lhe darei Minha vida e o meu coração E um mundo de emoção Pois eu sou seu fã Música Vem pra mim E vamos viver juntos Um amor sem fim A vida sem você, meu bem, é tão ruim Você é tudo aquilo que sonhei Só você É tudo que eu preciso pra sobreviver Contigo minha vida vai ser só prazer Pois nada faz sentido sem você Música Você foi o amor Música Maior que eu tive na minha vida Foi o sentimento mais bonito Música Não me esqueci Música Dentro de mim você vive ainda Música Estar presente em tudo que eu vejo Música Não é fácil me esquecer Música Um amor tão grande assim Música Por isso quero demais Música 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 Você foi o amor Música 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 Eu cheguei a conclusão Que seu malvado coração não me ama Música 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 Música